Falar o que? Todos os santos esperando por você que vai chegar Se sinta bem, a Bahia também quer saber o que é que você tem Na Bahia, ia, ia, na Bahia, ia, ia, na Bahia Todo mundo na Bahia Só na Bahia, ei, terra boa ou no pai? O que é que você tem?